Na tela do VQV, conectado com você, roda de conversa do Levante do Rio Joanes, história de resistência do povo negro aqui no Rio Joanes, nas margens do Rio Joanes, né, secretário Carlos? É isso, Alex, mais uma rodada de conversa, né, você sabe que o Levante do Rio Joanes aconteceu em 1814, né, foi um dos movimentos libertários mais importantes do Estado da Bahia. Aqui, vários homens e mulheres perderam suas vidas, fala-se, os historiadores falam, inclusive, que esse rio ficou praticamente completamente vermelho com o sangue dos nossos negros, daqueles exatamente, né, que deixaram a sua história de resistência, de luta e nos tornou, enquanto negro que somos, nos tornou liberto, contribuíram pela nossa liberdade. Eu acho que é isso, a gente tem que reverenciar, sim, esse momento, tem que respeitar esse momento, é como se fala sempre, né, quem não respeita a sua história, não tem presente, não tem futuro, a história está aí para que ela possa ser estudada, possa ser revista e não se cometa mais os erros do passado. Nós entendemos que nós somos um dos Estados mais negros do país, né, e infelizmente ainda há um movimento, diga assim, ainda há uma discriminação muito grande contra homens, mulheres, contra as questões da religião, contra as questões, diga assim, da sexualidade, e não é isso que nós achamos que deva ser princípio da humanidade. O princípio da humanidade deve ser, somos humanos, devemos pregar a paz, devemos pregar o amor, cumprir o primeiro mandamento bíblico, porque eu sou evangélico e a Bíblia diz amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Este é o primeiro mandamento, não são dois mandamentos. Então, por que odiarmos pela cor da pele, por que odiarmos pela religião diferente, por que odiarmos por pensarmos diferentes? Somos humanos e é isso que está se fazendo aqui, né, momento belíssimo, né, da superintendência de igualdade racial, candombracistas presentes, outros religiosos presentes, para que a gente possa ter essa grande discussão e estarmos, diga assim, aprendendo, né, aprendendo com o passado.